Qualtemorque Blanco, estrela da seleção mexicana, marcou dois gols em 29 minutos de jogo, dando boa vantagem às águias mexicanas, que só precisavam do empate para jogar as quartas de final. Aos 45 da primeira etapa, Edgar Carvajal soltou a bomba e marcou um golaço para os diabos de Cali. Mas Blanco voltou a atacar. Ele e Calderon fizeram a festa na defesa colombiana e o craque guardou o terceiro. Dois minutos depois, Leonardo Moreno descontou, mas o América de Cali não teve forças para virar o marcador. Acabou eliminado.